Que que é isso? Que merda era essa? Mano, tem um bicho aqui, véi Só que esse aqui eu realmente não sei o que é, mano Esse aqui eu tô preocupado Eu acho que é um rato gigantesco, mano Tomara que tenha pego... Que casa é essa que eu vivo, mano? Que merda é essa, tio? Ah, tem um lagarto aqui, né? De costume Me fala aí, menino, você tá de boa? Eu não tô de boa não Porque tem um bicho ali que eu não sei Parece até um cachorro, véi Sem sair lagartão, dá licença aqui que eu quero dar uma olhada nesse bicho aqui, mano Olha isso, eu tô em cima... Mano, vocês não tão entendendo o meio do que eu tô Porque eu realmente não sei que bicho é esse Mano, não sei, só não quebra madeira, pelo amor de Deus, véi É sério, eu confio muito em você, mano Tem um rato gigantesco, ou é um cachorro, véi Eu não tô entendendo, só que ele tá se escondendo de mim Se mexe, se mexe, se mexe, sai, sai, sai daí A gente nunca sabe o que que é isso, mano, eu vivo num zoológico, véi Mano, e aí, tio, agora eu não sei, agora eu tô encafifado, hein Olha a minha situação aqui, olha onde eu tô, mano Eu tô em cima da madeira E eu tô querendo muito ver que bicho é esse, mano Porque, tipo assim, eu só vim aqui embaixo dar um rolê E como sempre, sempre surge um bicho diferente, uma novidade Mano, essa casa aqui não dá não, rapaziada Vocês não tão entendendo o que que eu tô vivendo, mano Toda hora eu desço, qualquer coisa que eu vou fazer E eu tô equilibrista aqui, né, porque olha onde eu tô, se liga Tô com as perninhas aqui na madeira, tô de boa Tô bem em cima do negócio, porque, mano Eu realmente vi um bicho gigantesco aqui, eu queria saber o que que é Pra mostrar pra vocês, mano Você é louco, eu tô com medo de chegar aqui perto Tem alguma coisa embaixo dessas madeiras, véi É isso que eu sei, é isso que eu sei É só isso que eu sei mesmo Mas, ô, olha esse dia, que coisa maravilhosa Pelo amor de Deus Mas, enfim, isso aqui só foi o começo de um vídeo meio tenebroso Só que eu não tô conseguindo ver que monstro é esse Deixa o bicho aí, vai ficar uma incógnita Vocês tão entendendo o que que eu tô vivendo? Eu não sei nem o bicho mais que pode estar do meu lado Seja o que Deus quiser, só vamos subir Eu vou ter que tomar um banho ainda E vamos começar o vídeo com estilo, né Porque, mano, até agora só o que rolou foi uma incógnita E um entardecer maravilhoso, né, mano Porque você tá maluco Eu agradeço a Deus todos os dias Pelo lugar que eu vivo Pela vida que eu tenho E é por isso que eu digo que se você não é inscrito no canal Pra mim é uma perca de tempo Vamos vazar daqui que eu tô aí com medo Tá maluco? Você é louco? Olha só, já anoiteceu e aqui estamos Já passou um certo tempinho aí Só que antes de qualquer coisa eu tenho que mandar aquele Aquele famoso que vai vindo com a música Aquele de todo dia que você não percebe E eu vou falando... Opa! Calma, calma Isso não foi bom ainda Pera aí, pera aí Opa! Tudo bom com vocês? Aqui é o iShow, mano Se você não me conhece, muito prazer Eu sou um cara talvez um pouco maluco Meio retardado Mas talvez você acabe gostando, né? Mas enfim, deixa eu entrar aqui, ó Falando baixinho, bem de boa Porque... Nossa, falei igual um caipira agora, velho Ninguém pode saber, entendeu? Na verdade, essa é uma trollagem com duas pessoas específicas Que é o Kaique e o Fla Eles estão no cinema agora, tá ligado? Eles estão lá batendo um papo, tranquilo, na deles Só que tipo assim, ontem Vocês viram que eu postei o vídeo aí Que, mano, eles tacaram fogo Não é brincadeira, meu amigo Os caras tacam fogo na minha bike Isso aí, mano, pra mim Eu falei assim, isso é verdade Eu tô vendo isso O cara tacou fogo, mano Olha o nível que tá chegando, entendeu? Aí eu falei assim, não, mano Na moral, eu vou impor Agora quem vai mandar na situação sou eu Eu vou dar o troco Mas pra isso eu preciso do apoio de vocês Porque, na verdade, esse vídeo aqui, ó É só meio que o começo Hoje vai ser um dia específico de resposta pra uma trollagem Eu resolvi fazer duas trollagens com eles nesse dia Hoje E aí seria esse vídeo que vocês estão assistindo agora E um que vai sair seis horas da tarde Mas isso, a gente só vai fechar o contrato Se vocês deixarem muito like agora E aí sim, a gente meio que trata um contrato aqui E tem mais um vídeo seis horas da tarde Hoje ainda trolando eles mesmos, exatamente Porque, mano, na moral Não aceitei isso Os caras tacaram fogo na minha bike Então a minha resposta vai ser simples, rápida e fácil Primeiro agora O anúncio, ó Deixa eu falar baixo Porque a rapaziada tá no cinema, né? A gente nunca sabe Tomara que... Mano, eu vou falar mais baixo De verdade Eu não quero que ninguém ouça Primeiramente eu vou chamar os dois no cinema pra conversar Só os dois Tipo, solitário, tá ligado? E vou falar pra eles, mano Que eu não tô aguentando mais E aí, tipo, eu já vou chegar com a mala e pá E aí eu vou trollar eles, mano Vou comer a mente deles Falando que simplesmente, mano Pra mim não dá mais Sou um cara da paz, entendeu, mano? Essas trollagens tá muito pesada pro meu gosto E eu tô voltando pro Brasil Fiz as malas Comprei a passagem de última hora Pra ver o desespero deles E aí depois eu vou falar que é trollagem Mas que era só o começo E que é pra eles tomarem cuidado Porque hoje mesmo ainda vai ter mais, tá ligado? Então, tipo, os caras vão ficar em choque E aí, além dessa Eu vou fazer uma que eu não quero contar pra vocês Vocês vão descobrir seis horas no canal hoje, beleza? Peguei o dia pato, mano Ah, vai, vai te tomar, mano Ah, os caras mó folgados Ficou bravo mesmo, mano Você é louco? Você tá maluco? Onde é que já se viu tacar fogo na bike dos outros, mano? Mas enfim Vamos lá então fazer as malas Pra gente poder trollar eles, mano Porque eles tão fazendo um estúdio de foto lá Na verdade eles tão tirando foto, né? Dentro do cinema Lá pra coleção de roupa Porque a rapaziada aqui, ó Tá importante Logo menos tem novidade Opa, não vou falar nada Foi mal Enfim, enfim, enfim Mudando de assunto Se você já é inscrito no canal É, você é incrível, mano Mas se você não se inscreveu ainda Pode se inscrever Pra você se tornar uma pessoa incrível Olha só Enfim, chega de lenga-lenga Chega de enrola-enrola Chega de blá-blá-blá Senhor Mike O senhor gostaria de ir lá fazer as malas Pra que a gente possa trollar os garotos logo? Sim, eu gostaria, mano Vai logo aí, ô seu merda E aí, maluco Você tá me tirando? Sai fora Enfim, mano Vamos lá, então Michael Salsky folgado ali Tio, tá tirando comigo Já tô indo, mano Vamos lá, vai Para de enrolação, tio Fica enrolando aqui Por isso que ele ficou bravo Vambora Vamos lá, mano Vamos falar baixinho Vamos colocar a nossa ideia em prática Olha só Aqui tá minha mala Eu vou confessar que não foi a melhor Das melhores preenchidas Mas, mano, olha só Fechar assim Mostrar pra eles Só pra dizer que tá tipo Alguma coisinha arrumada ali Entendeu? Calma, calma, calma Calma, calma, calma Olha só Não passe de mágicas E aqui estou pronto Mano, eu vou embora Basicamente eu vou embora Então a gente já tá meio que caracterizado Só que é o seguinte Eu ouvi eles indo lá pra sala Eu tô aqui na lavanderia Onde todo mundo lava roupa, né Inclusive eu liguei a máquina sem querer Enfim, mano, olha só A gente tá pronto pra ir embora Pronto pra trollagem Agora só falta pegar minha mala E aproveitar que eles saíram do cinema, né, mano Foram ali pra sala Vamos pegar nossas coisas E vamos lá pro cinema Trolar esses vacilão aí Porque agora vai começar a resposta É, se é a trollagem pesada que vocês querem Agora vocês vão ter que me aguentar nesse dia Hoje a parada vai ser louca Ah, mano, vamos Essa trollagem aqui é só um aviso, tá ligado? Mas vamos, ó, abaixar o tom de voz Porque pode ser que eles até estejam ouvindo Vamos só dar uma garantia aqui, ó Pera lá, né, mano? A gente nunca se sabe Pera aí Tá de boa, tá de boa Rapaziada tá na sala Sem novidade A gente vai trollar mesmo Foi mal Agora a trollagem realmente começa Não, agora vai Agora eu prometo, ó Tá suado Tá, ó Caique tá ali E o Flá tá lá, ó Tá os dois de boa Mexendo no PC Fiquem tranquilos aí, viu? Vamos fazer É o seguinte Agora eu tô no cinema Eu posso falar um pouquinho mais alto Pra vocês me entenderem, mano Aliás, eu não pude mostrar muito do meu quarto, tá ligado? Na verdade, eu não mostrei nada, mano Nada Porque ele ainda não tá 100% pronto E aí eu dei uma mudada em alguma coisa Mostrei bem pouca coisa Na verdade, não dava pra ver nada Eu me cuidei muito pra não mostrar pra vocês spoiler Porque se vocês não sabem, mano Eu modifiquei meu quarto, tá ligado? Se você quiser ver, é só deixar o like no vídeo aí Pra eu saber, beleza? Enfim, tô aqui no cinema já Minha mala tá ali Eu tô com a minha mochilinha Já tô caracterizado de que vou embora Vou pro Brasil Comprei a passagem Tô indo, hein? Agora só falta chamar eles E deixar aqui nada chamativo Sem eles descobrirem que é uma gravação, entendeu? E é isso aí, mano Partiu trollar esses vacilão aí Porque com nós não se mexe, maluco Tá tirando? Tá achando que é o quê? Demorou? Então vamos aí Vamos chamar eles lá E sejam bem-vindos a mais uma trollagem Caique tá indo E aí, meninão? E aí, irmão? Tranquilo? Aham Daqui um minutinho Tem como você descer lá no cinema com o Fla? Sim Demorou? Não, de boa Só trocar uma ideia Beleza? Daqui um minuto É, ô Fla? Oi Daqui um minutinho Você pode descer lá no cinema com o Caique rapidão? Pra quê? Não, rapidinho Tem como, é um minutinho Daqui um minuto, vai lá De boa Beleza? Aham Vou ter que improvisar um lugar rápido Pra gente conseguir colocar essa câmera Sem eles verem Mano, eles tão vindo Eu ouvi o Caique gritando Vou colocar o áudio aqui Rápido, rápido, rápido Boa, agora o áudio tá aqui É só a gente esconder E esperar eles entrarem E ter a conversa com eles É hora da trollagem, tio E aí, rapaziada? O que foi? Tranquilo? Tudo O que foi? Senta aí Não, de boa Só trocar uma ideia com vocês, mano Uma parada meio séria O que é isso? Que parada séria? Por quê? Ah, irmão, sei lá, velho Não sei Eu não tô gostando, tá ligado? Tá gostando o quê? Não sei Dessas coisas que tá acontecendo nessa casa Sei lá Acho que tô achando muito pesado Não sei, mano Não sei Acho que pra mim não tá dando, entendeu? Pra mim não dá mais, não, velho Essa é real Tô sendo direto já, tá ligado? Que isso, velho? O que que aconteceu? Mano, não sei Principalmente o fato dessas trollagens Tá muito pesada Pra mim não dá, tá ligado? Pra mim não dá mais, velho É muito pesado, entendeu? Não dá, não Não dá Pra mim não dá E... Não sei se vocês perceberam Mas minha mala tá feita aqui Eu tô com a mochila nas costas Que isso, velho? Que isso, mano? Irmão, já comprei a passagem Não adianta Você é louco? Já comprei a passagem Eu fui embora Pra mim não dá mais E ele pode ir, sério Que isso, fã? Tô brincando, tio Não, para de zoar aí, na moral Como assim zoar, irmão? Tô falando sério Já tá pronto Tudo pronto Eu comprei a passagem, velho Eu comprei a passagem Já tá tudo pronto Não é zoeira Eu tô indo, mano Pra mim não dá mais, velho Pra mim não dá mais Isso aqui não dá, não, mano Mas calma, irmão Você tá louco? Calma, a gente falou que ia dar a bicicleta pra você Isso aí é muito pesado É muito mais do que só receber o presente, tá ligado? Pra mim não dá mais Mano, você tá querendo ir embora por causa de uma bicicleta? Não é a bicicleta, irmão É porque tá muito pesado Tudo, tudo Essas trollagens Essas paradinhas aí Essas coisas, tudo aí Pra mim não dá, velho Você vai ficar rindo Vocês tão achando engraçado, velho Tô com a mala pronta Eu tô prestes a ir embora Você não vai embora Você tá rindo por quê, mano? É sério, mano Eu não tô zoando, mano Vocês podem achar que eu tô zoando Não é brincadeira, velho Eu tô indo embora Pra eles abandonar o meu sonho, velho Por isso, tá ligado? Você tá louco, mano Pra mim isso aqui não tá dando mais, rapaziada Pra mim já deu, velho Cara, para, para Eu tô prestes a ir embora Eu vou embora, mano Você não vai embora, calma aí Mano, acondicionado demais Pra mim isso tudo tá muito pesado, tio Que isso, velho Pra mim não dá mais, rapaziada É isso Eu já não queria nem trocar tanta ideia com vocês Eu vou vazar, vou vazar Para, não Eu vou, mano Eu vou ter que abandonar Pra mim não vai dar, irmão Eu vou abandonar o meu sonho, mano Pra mim tá muito pesado Vamos conversar Eu vou embora, mano Pra mim já deu Por isso que eu tô diferente Eu tô indo embora, mano Vou abandonar o barco Nunca pensei que eu ia dizer isso, velho Nunca Na minha vida Porque isso aqui eu dou meu sangue Isso aqui é o que eu amo viver É meu sonho Então, por que você vai destruir isso? Eu não vou destruir, irmão Vocês tão destruindo isso aqui Tá pesado demais pra mim, mano Tô indo embora, rapaziada Tô indo embora, mano Não, pra mim já deu Relaxa, já tá comprado as passagens Já tá comprado as passagens Entendeu? Por que tá leve isso aqui? Porque tá, mano Tá feita a mala Já tá tudo feito, entendeu? Eu vou embora Você deu a câmera? Que câmera, maluco? Você tá me tirando, velho? Ah, não é possível, velho Irmão, o máximo que tá acontecendo aqui Mano, meu coração tá disparado É que eu tô segurando um celular de microfone, entendeu? E aí você pode olhar pra lá Que é uma trollagem, irmão Põe a mão aqui Mano, pena que o áudio não pega O coração dele batendo Mas essa daqui, ó Deixa eu só falar uma coisa Se deu uma apertadinha no coração Fica tranquilo Que eu comunico vocês dois Pra ficarem espertos Porque hoje ainda vai ter mais Do dia de hoje mesmo, entendeu? É só a resposta É só a resposta É mais do que o justo, entendeu? É, que não é justo Ah, esses caras é folgado Eles merecem, tio Tem que ter trollagem mesmo Então é isso aí, Flazão Tá pronto pro dia de hoje? Tá pronto, Caicão? Só um aviso mesmo Isso aqui foi só um aviso Tô indo embora é nada Eu vou curtir muito isso aqui ainda E alô pra vocês tudo Espero que tenham gostado da ideia Entendeu, Flazão? Olha, eu só espero que você Pegue leve nessas trollagens aí Porque senão vai ser... Ah, e eu já não te garanto Mas é isso aí, mano Bom, tá avisado Falou, velho Hoje ainda vai ter mais Ó, se você vier com essas coisinhas aí Eu vou vir em dobro Mano, aí você... Ó, aí é de cada pessoa Aí é da pessoa, entendeu? Porque assim Se você tá declarando guerra Eu declaro sangue Falou, rapaziada Olha o que eu disse pra vocês Só foi leve essa daqui Porque hoje ainda vai ter outra trollagem Mas só se você quiser E clicar no gostei, entendeu? Isso foi só uma forma de aviso Tipo assim, ó Tô indo embora é nada, fio Tô é chegando, né? Vai trollar Mano, aí Esses caras não perdem por esperar Vocês não tem noção Do tanto de ideia Do quanto à vontade Eu tenho de fazer muita coisa aqui ainda E é por isso que, mano Até perco às vezes noites de sono Por esse canal aqui Porque eu amo viver E tá vivendo um sonho desse Me dá vontade de não perder tempo Literalmente, entendeu? Então, mano É só nesse canal Que você pode confiar Na verdade, não só o meu, né? Toda essa rapaziada que mora aqui Mas nesses canais Você pode confiar Clica no botãozinho vermelho De inscrever-se E seja bem-vindo Ó, muita loucura Essa foi só uma das que tá por vir Ainda hoje Seis horas da tarde Se você deixar seu like Vai ter mais uma trollagem E é isso aí, mano A gente não para A gente não para E é assim que eu gosto, mano Seja o que Deus quiser Vamos aí Vamos de cara nessa vida Vamos aproveitar E é isso, mano Enfim O primeiro vídeo de hoje Vai acabando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E é isso Eu acho que eu vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã Falou E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí